A Universidade Federal de Alfenas, Unifal, passou a exigir a partir desta quinta-feira, dia 17, o passaporte vacinal. O acesso aos campi de Alfenas, Poços de Caldas e Varginha só será permitido com a apresentação da certificação de imunização contra a Covid-19. Conforme a Unifal, a apresentação do certificado de vacinação Covid-19 pode ser por meio de documento digital ou impresso que comprove que a pessoa está imunizada contra o coronavírus. A instituição explicou que a comprovação deve corresponder ao ciclo vacinal completo, incluindo a dose de reforço, de acordo com os cronogramas vacinais estabelecidos pelos municípios. De acordo com a Universidade, a obrigatoriedade foi aprovada pelo Conselho Universitário, órgão máximo da instituição. Com a adoção da nova medida, fica determinado que os discentes de graduação e pós-graduação, servidoras e servidores, trabalhadoras e trabalhadores, terceirizados e temporários, estagiárias e estagiários, participantes de projetos e de eventos, prestadores de serviços e visitantes, devem obrigatoriamente apresentar o comprovante de vacinação para ter acesso aos campi. De acordo com a Unifal, a legalidade da exigência do certificado de vacinação COVID-19 foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, com a suspensão do despacho do Ministério da Educação, que proibia a exigência da comprovação de vacinação pelas universidades. O reitor da Unifal destacou que a exigência do documento é uma sinalização da Universidade sobre a necessidade da vacinação para o enfrentamento da pandemia e que mostra preocupação e respeito pela vida dos membros da comunidade universitária e das pessoas das cidades onde estão os campi da instituição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto